De grande valia, trazendo essa pauta importante para nós, deputados e deputadas, numa franca discussão. É por aí. Cada deputado tem a sua pauta, cada deputado com certeza tem as suas ações em defesa de sua região. Mas tudo isso vai na convergência de propósitos maiores em defesa do cidadão e da cidadã mineira. Eu quero, com certeza, compartilhar com todos os parlamentares, aqueles que eu não tive oportunidade ainda de estar muito junto, mas dizer que o parlamento está enriquecido com a biografia e o legado de cada um e de cada uma. E nós, com certeza, durante poucos meses, teremos uma tarefa importante na aprovação de matérias, discussões, como teremos na sexta-feira já a votação de importante matéria em defesa do povo sul de Minas. Ouço com muito prazer o eminente colega João Vitor. Deputado Dalmo, primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso muito adequado, muito apropriado para as pautas que hoje movimentam o nosso país. E gostaria aqui de reiterar o pedido que fiz, aproveito a chegada do deputado João Magalhães, com quem estive nos últimos dias na Comissão de Administração Pública, a presença dos líderes, está aqui o líder Gustavo Aladares, do bloco que eu faço parte, vi aqui o líder Cássio Soares, de um dos blocos intermediários da casa, fazer um apelo, peço para o presidente Antônio Carlos Arantes, que também leve a comissão à reunião de mesa, presidente. Fiz esse apelo ontem na Comissão de Administração Pública e gostaria de fazer novamente aqui em plenário para que fique clara a posição e fique cristalino o processo. Eu tenho absoluta convicção de que o deputado João Magalhães está se desdobrando para apresentar o melhor texto possível a respeito do projeto sobre segurança de barragens no Estado de Minas Gerais. Já tivemos um projeto inicial da Comissão de Barragens, tivemos um projeto apresentado pela Sociedade Civil, Mar de Lama Nunca Mais, tivemos um substitutivo da Comissão de Minas e Energia, antes tivemos um substitutivo da Comissão de Meio Ambiente, agora teremos um substitutivo da Comissão de Administração Pública. É um tema extremamente complexo, extremamente difícil. Eu levei oito meses como relator do projeto para ter segurança de apresentar um projeto e não vejo a necessidade da casa votar esse projeto a toque de caixa. Vi que foi marcada uma reunião extraordinária para sexta-feira e o comentário nos bastidores da casa é de que a ideia é de se votar esse projeto na sexta-feira. Me preocupa essa questão. Nós temos um projeto de enorme responsabilidade para o Estado de Minas Gerais. Talvez o primeiro projeto a ser votado nessa legislatura seja o de maior impacto na vida das pessoas. E por tudo que eu estudei, acho pouquíssimo provável que algum deputado consiga, num prazo de 24 horas, se aprofundar nessa questão para ler todos os pontos, todos os tópicos de um projeto desse tamanho, de discutir com a sociedade, de ouvir Ministério Público, IBAMA, organizações não governamentais e ambientais. É um tema complexo. Eu quero chamar a casa à luz da razão. Acho que algumas pessoas estão querendo transformar a questão em disputas pessoais. E aqui não é confraria nem clube de amigos. Isso aqui é o Parlamento do Estado de Minas Gerais e o que está em jogo aqui é a vida das pessoas. Não é se simpatiza mais com o deputado A ou B, se gosta mais do deputado A ou B, se é mais simpático ou não, ou é esse deputado que está aqui falando. Está em jogo aqui a vida das pessoas. Então, gostaria de fazer ao presidente da casa, aos líderes de blocos, o apelo para que tenhamos o prazo de pelo menos quatro a cinco dias para estudarmos de maneira detida esse projeto, que certamente será o de maior impacto. Não basta votar uma lei para dar satisfação à sociedade. Temos que votar uma lei boa para a nossa sociedade. E duvido, duvido, o deputado Laura, reconhecidamente em Belo Horizonte, uma mulher preparada. Duvido, deputada Laura, que a senhora em 24 horas consiga se aprofundar num projeto dessa gravidade com tudo que está dentro daquilo ali. Porque é um assunto complexo e nós não podemos aqui fazer faz de contas com a sociedade. Então, dentro da sua autoridade, de um dos mais competentes deputados, peço essa parte à vossa excelência para deixar registrado esse pedido. Não basta votar um projeto. Temos que votar todos conscientes que estamos votando melhor. Perfeitamente. Eu acho que, com certeza, a razão maior do parlamento é o diálogo. Nós temos que debater exaustivamente. A matéria é importantíssima, é complexa e, com certeza, a Assembleia Legislativa, mais de uma vez, não se furtará neste momento tão importante e necessário para Minas Gerais. Conte com o nosso apoio. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Assembleia. Boa tarde a toda a população presente. Queria chamar a atenção aqui da Comissão de Segurança Pública, da bancada da Segurança Pública também, ao governador. Recebi esse ofício, vou ler ele aqui, assunto. Ajuda aos candidatos do concurso da PMG. A sua excelência, senhor Cleitinho Contínio Azevedo, deputado estadual de Minas Gerais, conforme o conversado, envia este e-mail para elencar os argumentos que mostram que a medida de adiar o início do curso de formação de soldados da PMG não é a mais eficiente no momento. Certamente, o senhor já recebeu alguns textos explicando nossa situação. Portanto, vou me abster de explicar tudo novamente. Dois fatos. No dia 30 de janeiro, dois dias antes da publicação do resultado final, a PMG publicou a retificação do edital, adiando por um ano o início do curso de formação. A medida foi tomada por ordem da Câmara de Orçamentos e Finanças. Argumentos. A retificação do edital foi publicada faltando apenas dois dias para o resultado final. Desta forma, vários candidatos já haviam pedido demissão de seus empregos, alguns pediram exoneração de cargos públicos ou deixaram de tomar posse em outros concursos para priorizar a PMG. Os que não eram de BH já haviam assinado contratos de aluguel. Com adiamento, vários candidatos estão passando dificuldades financeiras. Crianças estão sem ter comida de qualidade para comer e há até candidato correndo risco de ser despejado de sua casa por não poder pagar o aluguel. Com adiamento, vários candidatos que antes cumpriram todos os requisitos para ingressar na PMG, agora não mais poderão incorporar devido ao limite de idade que será ultrapassado. O candidato de boa fé vai pagar pelos erros da administração pública? A PMG tem um déficit de 12 mil policiais, com a reforma da Previdência em evidência, estima-se que mais de 6 ou 7 mil vão pedir contagem de tempo de serviço este ano. Economizar na segurança é uma economia burra, haja vista que o aumento da violência diminui no número de investimentos em vários setores da economia do Estado. Todos os estados vizinhos, como Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, estão aumentando o investimento em segurança pública. E Minas Gerais não fizeram mesmo a tendência que os criminosos, dos criminosos, dos estados vizinhos, migrem para o nosso Estado. Então, eu queria aqui chamar a atenção, porque a partir do momento que a gente vira base, as pessoas acham que a gente pega e tem que ser omisso aqui, tem que ficar calado. Essa situação é uma situação de competência do próprio Zema, do governo. E eu quero chamar a atenção aqui, porque a gente precisa cortar gastos, sim. Mas tem certos gastos que a gente faz aqui, que é investimento. E a segurança pública, saúde, educação, quanto mais a gente gasta, mais investimento a gente tem. Então, é de suma importância, eu como representante aqui de todas as classes, não deixar cortar gastos dentro da segurança pública, da educação e da saúde. Fica à vontade, Juan Henrique. Senhor presidente, agradeço a parte, senhor deputado. Realmente, eu me solidarizo a você e aos demais interessados com relação aos concursos relativos à segurança pública. E ressalto, deputado, que realmente, V. Exª falou que segurança pública é investimento. É investimento nas demais áreas que estão totalmente relacionadas com a segurança no nosso Estado. É uma preocupação constante, temos acompanhado pela imprensa, especialmente no Rio de Janeiro. O governador entrou firme na parte de segurança. O Estado de Minas realmente corre esse risco por fazer fronteira com o Estado do Rio de Janeiro, sendo uma área de escape para criminosos aqui para o nosso Estado. Então, reforço as suas palavras, deputado Cleitinho, que justamente não é custo, e sim investimento, porque vai melhorar não só outros investimentos em Minas Gerais relativos à educação, à saúde, ao nosso agronegócio. Então, mais uma vez, ressalto isso, a importância da sua reivindicação e estamos juntos para colaborar nessa sua luta. Muito obrigado. Deputado Henrique, eu que agradeço. Quero aqui pedir o apoio dessa bancada que tem aqui, competente da segurança pública, que conheça a realidade. Então, a Comissão de Segurança Pública, juntamente com os deputados aqui, possamos levar essa demanda até o governador, que a gente entende que é de suma importância. Outro questionamento que eu quero colocar aqui, estou sentindo falta da imprensa aqui, então, queria pedir à mesa aqui que voltasse atrás nessa situação que aconteceu aqui, porque aqui a gente tem a transparência de tudo. Então, o poder público, para mim, está aqui como representante, para mim, a maior função que tem um político representando o povo é ser transparente, a gente tem que ser transparente, então, a gente pede que essa... Toda hora eu recebo mensagem, acredito que todos os deputados aqui também estão recebendo, por que a imprensa não está podendo ficar aqui no plenário. Então, eu acho que vamos voltar atrás, mas errar é humano, persistir é burrice. Então, acho que a gente tem que ter humildade de saber que tem certas situações que eu vou aqui também durante os quatro anos errar, mas cabe a mim ter humildade de voltar atrás. Então, queria que a mesa voltasse atrás da situação aí, porque a imprensa tem que estar do lado da gente aqui. Outra situação que eu quero falar aqui, já tem muitos prefeitos me procurando, porque eu fiz um vídeo com o governador Romeu Zema, e ele comprometeu que vai revogar o decreto do antigo ex-governador Pimentel. E até agora, passou uma semana ainda, o Romeu Zema ainda não revogou. Conversei com a Laura aqui agora, com o pessoal da base, da bancada, a Laura comprometeu, a Laura é do Partido Novo também, que o Zema vai revogar sim. Só que a questão que acontece nesse momento agora é que tem várias ações que os prefeitos colocaram contra o governo, então está analisando tudo, que até semana que vem, os prefeitos podem ficar tranquilos e que essa revogação vai sair. Queria aqui falar que eu vim aqui para ser deputado aqui, você quer pegar a parte? Pode ficar à vontade. Depois eu concluo aqui. Deputado Cleitinho, boa tarde, boa tarde, senhores colegas, deputados. O assunto, quando fala de segurança pública, a gente fica meio que oriçado. Na verdade, é o seguinte, você disse aí as coisas mais importantes da questão da nomeação, eu ouvi o deputado Henrique, o coronel Henrique, dizer aqui, dos limites que tem Minas com o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro tomou as decisões que eu achei que o nosso governador ia tomar, que é equipar as polícias e enfrentar realmente os bandidos que tem que enfrentar. Não adianta bandido que já está pronto, que está matando e roubando, isso você não vai ensinar, não vai modificar. Menino, você ensina, tenta recuperar, traz o jovem para o nosso lado, para o caminho do bem. Mas bandido, não. Em Minas Gerais, corre o risco de ser invadido pelos bandidos de altíssima periculosidade do Rio de Janeiro lá nos limites de lá. Mas nós temos ainda a divisa com São Paulo, que é o chamado crime organizado que hoje manda no país, que está em São Paulo. E as nossas divisas, região do Triângulo Mineiro, sul de Minas, sul de Minas já sofreu muitas consequências e o Triângulo Mineiro também, com a invasão desses terroristas que são perigosíssimos. Então, tanto o governo paulista quanto o governo carioca, Cleitinho, tomou as medidas que eu julgo importantes para o enfrentamento da criminalidade. E o nosso governador precisa fazer o mesmo, além de estruturar, equipar as nossas instituições policiais, convocar esses policiais que estão aí pendentes de serem chamados. Nós temos policiais civis, 557 investigadores excedentes, que precisa também serem chamados. Nós temos 184 delegados de polícia que já terminaram o concurso, também está aguardando essa questão. Eu acho que precisa otimizar e usar menos recursos em outros lugares. mas o orçamento da segurança pública ele é muito baixo em Minas Gerais. Pode ter certeza disso. Obrigado, Eli. Fica à vontade, deputado. Permite uma parte, Cleitinho. Agora. Eu queria também cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Logo depois, eu estou vendo ali, eu vou entrar, mas eu não poderia perder essa oportunidade. quando Vossa Excelência aborda a questão da segurança pública aqui em Minas Gerais. Nós estamos vivendo aí momentos difíceis para a polícia militar. Sem dúvida alguma, a nossa polícia é a melhor polícia do Brasil. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o orçamento reduzido, nós estamos vendo aí que ainda faltam pessoas policiais para poder compor o quadro da polícia. Temos muitas cidades que ainda não têm um destacamento, que ainda faltam policiais, muitas vezes cidades com um ou dois policiais precisando aí de mais número de pessoas. Mas, eu acredito que nós não podemos perder o foco. Eu acho que essa casa, ela tem que apoiar todas as iniciativas e tem que apoiar pronunciamentos dessa natureza que chama atenção para que Minas Gerais possa aprimorar ainda mais a nossa polícia. e eu vejo que aqui na casa, há pouco tempo atrás, nós tínhamos apenas aí o sargento Rodrigues que conquistou grandes vitórias e hoje nós temos aí vários outros policiais que foram eleitos deputados e que podem fazer coro à sua palavra, à do Rodrigues e, enfim, de toda a sociedade de Minas para que o governador, ele verdadeiramente venha valorizar a nossa polícia. Nós temos aí um deficiente de inúmeros de policiais, nós precisamos dar sequência a programas que deram certo, aliás, foi pouquíssima coisa que deu certo no governo Pimentel. Uma deles foi a presença daquele, do destacamento daquele veículo localizado no bairro que trouxe segurança, pelo menos a sensação de segurança e nós temos que dar sequência aí a esses programas e aprimorar cada vez mais. porque senão vai chegar uma hora em que essa balança vai ficar desproporcional e vai pesar em favor dos bandidos, porque vai faltar policial, vai faltar ações da polícia militar, isso para não falar da polícia civil. Nós temos aqui também delegada, delegada Sheila e outros delegados que devem lutar, não devem também perder essa oportunidade de ressaltar a importância da polícia judiciária que é a polícia civil. Então, parabéns, eu acho que o governo tem que apresentar um programa de governo para a polícia militar, para trazer mais segurança para o nosso povo. Então, conte com o nosso apoio e o pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Eu acredito que é a demanda, por exemplo, lá na minha família a gente mexe com verdura, se o comércio da gente melhora, a gente vai contratar mais. Se aqui no caso da segurança é a mesma coisa, se cada dia a violência cresce mais, tem que ter mais policial, tem que ter mais segurança. Então, a gente tem que valorizar, priorizar e investir na segurança. Não só na segurança, mas também na educação. Porque eu acho que a educação, se você começa a investir dentro da educação, a educação é a longo prazo. Se você tem uma educação melhor, com certeza a segurança vem junto também. E eu queria terminar a minha fala de hoje, porque eu queria mandar um recado para o deputado federal, e dar uma sorte danada desse deputado federal, o Rodrigo Maia, de eu estar aqui na Assembleia, de eu estar lá no Congresso. Porque esse canal, esse palhaço desse Rodrigo Maia, até vi um vídeo dele, muitas pessoas que me seguem me mandou, eu até queria que você que está me seguindo, vou publicar esse vídeo meu na rede social, que você compartilhasse, para chegar no Rodrigo Maia, para falar para o Rodrigo Maia, que 80 anos, igual ele falou, que 80 anos antes um senhor pode trabalhar, você dá uma sorte de eu estar aqui, porque se eu tivesse lá, eu ia te dar de presente uma enxada, para você pegar uma enxada e trabalhar de verdade, para você ver o que é trabalho. Porque eu posso falar, porque a vida inteira, como eu falei, que é a guarda da verdura, a vida inteira, eu trabalhei no Varejão, deu os meus 15 anos, então eu sei o que é trabalho, você não sabe o que é trabalho, para falar para um cidadão brasileiro, que até 80 anos, 90 anos, ele não pode trabalhar não. Então eu estou vendo essa questão da reforma da Previdência, eu queria chamar a atenção aqui de todos os poderes, um dos professores que eu escuto muito é o Enéas, o Enéas há 30 anos atrás, Laura, já falava uma coisa que acontece hoje, para a gente sair da crise, a gente tem que mexer na estrutura dos poderes, o que tem que pagar a conta é só o povo, por que essa reforma da Previdência não faz uma reforma política? Porque esse país precisa, você deveria fazer, Rodrigo Maia, já que você é um presidente da Câmara, e eu não sei de onde que esse deputado teve a audácia de colocar você como presidente, e mais ainda quer chamar a atenção dos eleitores seus, como é que você tem eleitor ainda consciente que coloca você aí? Então eu queria chamar a sua atenção, faça um projeto de reforma política, vão mexer na reforma política, vão mexer nos três poderes, vão mexer no executivo, no judiciário, no legislativo, é aqui que tem que mexer, e antes de vir falar que eu estou falando asneira, eu aqui estou dando um bom exemplo, eu não aceitei auxílio moradia, eu vou doar meu auxílio para o litó, porque já que é meu, eu dou para quem que eu quiser, a minha verba de gabinete, eu estou usando ela quase a metade, eu não contratei 23 assessores, eu contratei mesmo, então eu tenho propriedade para falar, e antes de vir falar que isso não é competência do deputado estadual falar, é de competência assim, porque eu tenho, além de leis de fiscalizar, eu tenho que representar, e essa pauta da reforma da previdência, ela vai respingar em todo o Brasil, ela vai respingar aqui em Minas Gerais, então eu acho que primeiro para cobrar da população, e como vocês estão querendo cobrar da população, vão cobrar de quem deixou o país da maneira que se encontra, e quem deixou o país da maneira que se encontra, não foi a população que paga seu imposto rigorosamente em dia, não, quem deixou dessa maneira que se encontra, que foram os políticos, quem governa, quem roubou, você foi o que ajudou, nessa sua consciência você sabe disso, então antes de ficar propondo reforma da previdência, vamos propor reforma política, vão acabar com o caso de senador, vão acabar com o caso de deputado, será que precisa de 527 deputados? Eu pergunto para vocês, será que precisa? Será que precisa dessa quantidade de judiciário que não resolve nada? Em vez de defender o povo, fica defendendo, é bandido? Então está na hora de terminar com vocês, tem que terminar vocês, então os poderes precisam mexer, é nesse poder aqui, então como o Enéas disse, e está acontecendo agora, parece que o Enéas ele é profeta, ele deixou bem claro, para sair da crise tem que mexer na estrutura do poder, então vão mexer no poder, o poder é do povo, o poder não é nosso não, deu regalia demais para o político, está na hora de tirar as regalias do político e dar regalia para o povo, dar regalia para o professor, que não recebe em dia, e que está a moral da história, enquanto aqui, todo deputado está aqui, todo deputado do Brasil, recebe em dia, então esse recado para você Rodrigo Maia, você é um banana, você é um palhaço, eu faço a questão desse vídeo chegar até você, e fazer uma campanha na rede social, dar um cabo da Carioca para você, dar uma enxada para você, para você saber o que é trabalhar, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo, com a palavra, deputado Carvos Pimenta. Meu caro presidente, Antônio Carlos Arantes, em seu nome, quero cumprimentar as deputadas aqui presentes, deputados, pessoal do auditório, eu vou tratar de um assunto hoje específico da questão das prefeituras de Minas Gerais, as dificuldades estão passando, mas antes eu queria, aproveitando aí o pronunciamento do deputado Dalmo, quando ele fala sobre as questões do sul de Minas, e eu queria dizer, Dalmo, que essa semana eu passei, eu fui, no final de semana passado, eu fui a Varginha, eu tenho uma filha que mora em Varginha, é médica lá, e eu passei pela estrada, a BR-MG-491, e fiquei surpreso, nos primeiros 10 quilômetros, eu fiquei surpreso quando eu vi a estrada que estava duplicada, falei, pela primeira vez aqui, o Pimentel fez alguma coisa que presta aqui para o sul de Minas, que era a duplicação da 491, mas foi só no limite de Varginha com Três Corações, a estrada ela funilou de novo, então eu queimei minha língua, e eu fico imaginando, fiquei pensando, onde é que estava uma obra do ex-governador Pimentel na área rodoviária aqui em Minas Gerais, com algumas exceções, um pequeno trecho, outro, é uma estrada importantíssima, é uma estrada que liga toda uma região, uma cidade como Varginha, que tem ali a zona franca de Varginha, onde passam centenas de caminhões, e essa estrada ela começou no ano passado, lentamente, mas foi, aproveitando aí, fizeram uma mídia danada dessa 491, e agora, ao passar por ela, o professor Cleito mora lá em Varginha, deve passar por ela toda semana, eu fiquei, eu constatei o que eu já sabia, esse governador, Fernando Pimentel, que arrebentou com Minas Gerais, deixou o Estado numa situação vergonhosa, de calamidade, para falar da saúde, para falar de todos os setores, do funcionalismo, e lá no sul de Minas, essa estrada que ele fez uma mídia incrível, da 491, ele deixou pela metade, a antiga rodovia cheia de buraco, e a parte nova, dos dez primeiros quilômetros, trabalho bonito, mas depois ela funila novamente, e isso trouxe para mim uma revolta muito grande, porque eu via sempre a propaganda dele, e temos a 167 também, Cleito, que liga Varginha a Três Pontas, é uma estrada que na safra, para você percorrer 30 quilômetros, você demora duas horas, é um caminhão atrás do outro, Zé Guilherme, uma carreta levando o café atrás do outro, e é uma cidade que matou muita gente, é uma estrada que matou muita gente, acidentes fatais, uma estrada que todos os dias saem centenas de vans, de carros, levando estudantes para Varginha, percorrendo essa 167, não fizeram nada, o projeto já estava pronto, já está pronto, e nós vamos apresentar aí nessa próxima semana, com a quiescência do companheiro e com a assinatura do Cleito, do professor Cleito, nós vamos apresentar um requerimento na comissão de transporte, pedindo esclarecimentos, porque o dinheiro tinha, o tempo teve, e esse infusado desse governador Pimentel, que está lá na Bahia agora, fiquei sabendo que está lá na Bahia, que acessou do governador da Bahia, acabou com Minas Gerais e vai acabar agora com a Bahia, então, ele não terminou a estrada e nós não temos informações do que foi feito com os recursos para poder duplicar a 491, pois não, professor Cleito, sul mineiro, representante legítimo lá de Varginha, o senhor está com a palavra. Deputado, senhor presidente, senhores deputados, deputados, doutor Carlos Pimenta, eu agradeço o senhor tocar nesse assunto, um assunto que eu também tocaria, a sua revolta, a sua indignação, é a revolta, a indignação do povo de Varginha, do povo sul de Minas Gerais como um todo, essa situação da BR-491 ela é surreal, porque foi feita a inauguração, como o senhor disse, com toda a pompa, só que a duplicação ela chegou até a famosa ponte da Palmela, que é que divide ali os dois municípios, Varginha e Três Corações, então, só a parte de Três Corações é que foi duplicada. O povo de Varginha é indignado porque houve a inauguração dessa obra. É por isso, doutor Carlos Pimenta, que eu estarei apresentando na semana que vem um projeto de lei que obriga o executivo estadual a só inaugurar uma obra depois de 15 dias que ela estiver devidamente concluída e que estiver devidamente sendo usada pela população, seja hospital, seja escola, aquilo que for atribuição do executivo estadual, a inauguração, a pompa, os confetes que são jogados só depois de 15 dias. Nós estamos falando, caros colegas, deputados e deputadas, do maior porto seco do Brasil que é a cidade de Varginha e essa dificuldade do escoamento e o senhor deve ter visto aquela curva, curva essa que já ceifou algumas vidas, porque você sai de uma rodovia duplicada e entra numa rodovia que não está ainda concluída. Aqui, o doutor Dalmo conhece muito bem a situação de lá. Quando o senhor toca também na MG 147, e aqui eu não vou repetir o que o senhor disse, porque o senhor, com propriedade de quem conhece muito bem a nossa região, sabe que nós estamos falando de uma das rodovias mais mortais do estado de Minas Gerais, cheio de curvas, mas um movimento excomunal. Inclusive, a população de Três Pontas há muito tempo clama por essa terceira pista, porque se trata de uma cidade que é uma das cidades de maior vocação para a produção da cafeicultura aqui no estado de Minas Gerais. Muito obrigado por o senhor tocar nesse assunto, em nome de todo o sul de Minas, em nome da população de Varginha, de Três Pontas, eu agradeço essa sua consideração, doutor. E vamos apresentar o requerimento. Nós queremos saber o que foi feito, cadê o dinheiro que estava ali, o que foi feito desses recursos, para onde o infusado do Pimentel levou esses recursos e por que que ele não teve competência para terminar essa obra. Pois não, Dom? Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Quando a vossa excelência cita o sul de Minas, sinto-me também na obrigação de compartilhar com a sua fala. Exatamente, iniciando pela 290. A vossa excelência já esteve participando comigo em audiência pública aqui, que nós realizamos há dois anos aqui na Sambaia Legislativa, com a participação da Secretaria de Transportes, do DR, trazendo todos os técnicos para dizer as razões específicas de não dar continuidade a um projeto já aprovado na parte técnica. Nós temos 92 quilômetros, ponta, 92 quilômetros, não temos um, nem um centímetro de acostamento. O governador Pimentel, que ela vez, teve durante a campanha, garantiu como obra prioritária dele o início, pelo menos, do acostamento. Até hoje, nós não conseguimos. E quando vossa excelência cita Varginha a três pontas, ambos os trechos, deputado Carlos Pimentel, estão dentro, inclusive, de um pacote só, tanto Varginha quanto Ouro Fino. Tanto esse período, esse trecho, já se encontra também pronto, aguardando efetivamente já a ordem de serviço, inclusive, já com a empresa que foi vencedora no primeiro projeto técnico e agora o início da obra. É muito importante, sim, nós associarmos aí com todos os deputados do sul de Minas, porque são trechos importantíssimos. Eu acho que o momento é agora de cobrar, de fazer ações, como venho fazendo há longos anos aqui no parlamento. E vossa excelência é nossa testemunha. Então, estaremos juntos, o que necessário for, com audiência pública, com visita, com requerimento, nós temos aí que buscar a garantia da nossa região sul-mineira. Obrigado pela lembrança da nossa região, da qual vossa excelência também é lembrada em vários municípios, para a nossa alegria, isso é uma presença sempre importante aqui no parlamento. Obrigado. Obrigado, Almo. Bom, então, essa questão aí da 491, da 167, vai ficar para a semana que vem, quando estaremos aí pedindo informações e esclarecimentos do que aconteceu. Mas eu queria, hoje, neste momento, abordar novamente um assunto que já foi levantado por vários deputados, que é a situação das prefeituras mineiras que estão vivendo o pior, o pior momento de toda a sua história. Eu não sei, eu não consigo entender como é que os prefeitos estão conseguindo sobreviver até hoje. Tal é a precariedade que estão vivendo na saúde pública, a precariedade que estão vivendo em qualquer tipo de investimento nos seus municípios e muitos deles, em consequência, estão com o décimo terceiro salário atrasado. Muitos deles não estão conseguindo arcar com a responsabilidade do transporte escolar e não estão conseguindo sequer fazer os pagamentos em dia dos seus funcionários. Eu recebi hoje, na parte da manhã, alguns prefeitos que vieram nos indagar como é que vai ficar daqui para frente o pagamento do que é devido. A dívida do Estado de Minas com as prefeituras ela já passa de oito bilhões de reais. É muito dinheiro. Prefeituras estão sem condições de poder ter remédio nos postos de saúde. As prefeituras não estão conseguindo pagar os seus médicos, pagar os seus dentistas, pagar os seus funcionários e elas não têm como recorrer a quem recorrer. Eu falei com eles hoje, com os prefeitos, que eles não devem contar com nenhum centavo a mais por parte do governo do Estado. Eu cheguei mesmo a adiantar, tomara que isso não se concretize, de que essa dívida que o Estado tem com as prefeituras tem com as prefeituras, elas vão ficar no limbo. Sabe o que é o limbo? Vão ficar num buraco que não existe. E eles não podem esperar, não devem esperar qualquer acerto de contas do para trás, do passado, do passivo com as prefeituras dentro de um curto espaço de tempo. Mas, por outro lado, eu acredito que todos os senhores deputados, as deputadas que aqui estão, nós temos responsabilidade com municípios. Nós fomos eleitos por vários municípios que nos procuraram, nos deram apoio, nos deram os votos, e estão cobrando da gente uma posição. Eu já disse várias vezes que a minha intenção, como deputado, já de vários mandatos, é de apoiar o governador Romeu Zema. Eu entendo que nós não podemos colocar a faca no pescoço dele neste momento e nem devemos exigir dele uma posição com relação a essa dívida que está aí para trás. Mas, a partir do início do governo, e foi ele que disse várias vezes, e nós não podemos também nos furtar da responsabilidade de poder lembrar, de poder cobrar, o governador, ele não pode incorrer no mesmo erro, na mesma improbidade do ex-governador Fernando Pimentel, e ele tem que pagar o que é devido. Nós estamos falando do que é devido, isso é lei, é constitucional. Ele não pode deixar de passar o transporte escolar para as prefeituras, porque esse recurso que o Estado passa para a prefeitura, para as prefeituras, é para transportar os alunos da rede estadual. E imagina a situação do prefeito, vem o ônibus, o ônibus escolar municipal, faz duas filas, aqui estão os alunos da rede municipal e aqui estão os alunos da rede estadual. Entre os alunos da rede municipal, da rede estadual, vocês não vão entrar, não, porque o governo não está pagando. Não pode fazer isso, como é que vai fazer isso? É uma discriminação, nós temos aqui ex-prefeitos que sabem o que eu estou dizendo. Então, o transporte escolar tem que ser pago, o ICMS tem que ser pago, é o bolo do ICMS, três quartos do bolo vai para o Estado, agora aquele quartozinho pequenininho ali que vão ser distribuídos, rateados por 853 municípios, não pode atrasar, eu não consigo conceber isso, eu não consigo conceber um Fundeb para pagamento de professores, os professores municipais que recebem e o Estado estava metendo a mão nesse dinheiro e parece que agora o governo Romeu Zema já está colocando em dia, então, são recursos constitucionais, isso aí é sagrado, isso aí pertence aos municípios, isso aí faz com que o prefeito possa cumprir o mínimo necessário para trazer a saúde, para trazer educação, transporte escolar, o piso mineiro de assistência social, Antônio Carlos, só mais um minutinho, tem um ano e sete meses que o governo não paga o piso mineiro para as prefeituras fazerem as ações sociais do município, não vou abrir mão, ainda não fui chamado para conversar com o governo do governo Zema, ainda não o conheço pessoalmente, eu estou dando um voto de confiança, de fé, porque fé é isso, é você acreditar em quem você não conhece direito, para que ele possa efetivamente, Zé Reis, você que foi presidente da AMANS, que você administrou 81 municípios, nós temos, nós não podemos abrir mão, não podemos abrir mão de cobrar, e nós vamos cobrar insistentemente, o que é do Estado é do Estado, mas o que é da Prefeitura é da Prefeitura e ninguém pode meter a mão como fez o ex-governador Pimentel que acabou com Minas e está acabando agora com o Estado da Bahia, está ajudando a acabar com o Estado da Bahia. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, com a palavra deputado Betão, com a palavra deputado Betão, na sua ausência deputada Marília Campos, na sua ausência com a palavra deputada Marília Campos, na sua ausência deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, desculpa, Sargento. João Leite, você é o próximo, eu gosto do João Leite. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha, pelas galerias e pela TV Assembleia, senhor presidente, retorno a esta tribuna para trazer novamente a preocupação em relação à questão dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Agora há pouco acompanhei a fala do ilustre colega deputado Carlos Pimenta, cobrando cobrando o repasse para os municípios. Mas eu tive a oportunidade durante a posse dos deputados e com a presença do governador Romeu Zema, de vir até a mesa antes que o governador deixasse aqui o plenário, devia dizer a ele que estaria pronto aqui para ajudar de tudo aquilo que fosse necessário para cortar despesas, enxugar a máquina administrativa e também cobrar dos outros poderes. Aquele requerimento que eu trouxe aqui, trazendo as dez sugestões, foi aprovado ontem na Comissão de Administração Pública. Então, o requerimento será enviado do ofício ao governador do Estado, ao presidente da Assembleia, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao procurador-geral de Justiça, ao presidente do Tribunal de Contas e ao defensor-geral do Estado de Minas Gerais, defensor público-geral. Qual o objetivo? Nós não podemos continuar de braços cruzados vendo os servidores do Executivo amargando quatro anos sem reposição da perda inflacionária, três anos e dois meses de parcelamento, o que levou o endividamento das famílias. Nós não podemos ficar inertes. Então, as sugestões que eu apresentei é como forma de mostrar ao governador. Olha, no orçamento do Estado, o Estado, o Estado, nós estamos falando dos poderes e órgãos. O Estado não é só executivo. O Estado também é Assembleia. O Estado também é Poder Judiciário. O Estado também é Ministério Público. É Tribunal de Contas e é Defensoria Pública. Se nós conseguimos fazer uma economia de 5% do orçamento, nós conseguiremos colocar o salário em dia dos servidores no pagamento do quinto dia útil e também o pagamento integral do DSC. Senhores deputados, senhoras deputadas, é covardia você ver os servidores receberem 11 parcelas. Um soldado, um investigador, um agente penitenciário, um bombeiro militar, um soldado da PM ou do bombeiro, um agente penitenciário ou sócio educativo inicial de carreira que ganha 3.500 líquidos, divide isso por 11 parcelas, vai dar em torno de 300 e poucos reais. Como que esse cidadão vai conseguir pagar as dívidas dele? E onde está o grave problema? Primeiro, porque é direito do servidor. Ele trabalhou, ele tem direito. Não é a favor do governo do Estado. Segundo, o governo não faz nenhuma correção monetária, mas os bancos, o servidor que tomou o empréstimo consignado está sendo espoliado, está sendo espolado. O servidor que está no cheque especial, nos juros do cartão de crédito, é a prestação do carro, a prestação do apartamento que foi comprado com muito sacrifício, a mensalidade da faculdade dos filhos, da escola dos filhos, tudo isso impõe juros, mas o governo do Estado não está nem aí, se o servidor está pagando ou não. Então, nós aprovamos esse requerimento. E eu quero aqui trazer de público que nós aprovamos um outro requerimento. Ontem, na Comissão de Segurança Pública, que tem o seguinte teor, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, sejam oficiados o governador e o vice-governador do Estado, o secretário de Estado de Segurança Pública, o comandante-geral da Polícia Militar, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar e o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, quanto ao acompanhamento por parte dos membros desta comissão e dos deputados federais, subtenente Gonzaga e Cabo Júnior Amaral das reuniões e manifestações dos servidores da Segurança Pública, que ocorrerão sexta-feira próxima, dia 22, com concentração a partir das 13 horas na Praça da Estação, nesta capital. Ressalto-se que a participação desta comissão tem como finalidade garantir os direitos de citados servidores consagrados da Constituição da República, lá no artigo 5º, direito de liberdade de expressão, direito de reunião, de manifestação, do piso salarial, do décimo terceiro, descrito lá no artigo 7º, na revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10, e que o governo não cumpre. E aí os servidores, deputados de ouvido, vão fazer a manifestação. Eu só espero que o governo não venha praticar nenhuma retaliação. Tive informações que a delegada Cheira, que o delegado doutor Grilo também vão estar lá. Nós teremos cerca de seis a oito deputados presentes acompanhando as manifestações dos servidores da segurança pública como forma de garantir o exercício do direito, que é a cláusula petra. Eu só espero que o governador não caia no erro, não venha correr no erro de querer reprimir esse tipo de manifestação. Lembrando que quem estará nas ruas são os servidores da segurança pública. Então, a Comissão de Segurança Pública, nós aprovamos o requerimento, deputado João Vítio Xavier, para acompanhar e garantir o exercício do direito. Olha, gente, por mais que o governador Romeu Zema tenha boa intenção, por mais que ele venha se colocar diante do povo falando que vai cortar isso ou aquilo, as latas vazias não esperam. Latas vazias não esperam. O desespero do servidor é grande e eu espero que o governador priorize o pagamento dos servidores. Concedo a parte ao deputado João Vítio Xavier. Serei breve, deputado. Primeiro, para dizer que concordo com a Vossa Excelência, assino embaixo tudo o que a Vossa Excelência disse. Segundo lugar, para dizer o seguinte, eu ontem acompanhava a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, quero aqui elogiar de público a iniciativa do deputado Agostinho Patruz, presidente da Casa, que apresentou uma das PECs mais importantes para esse Parlamento, que é a que vai garantir as visitas periódicas dos membros do Poder Executivo a essa Casa para dar satisfação ao povo de Minas. Poucas vezes nós tivemos a oportunidade de aprovar uma PEC tão importante nesse Parlamento. Fundamental para que o secretário de Meio Ambiente venha aqui dar esclarecimento, para que o secretário de Saúde venha aqui dar esclarecimento, para que o secretário da pasta relacionada da Segurança Pública sente na sua comissão e passe pela sabatina de vossa excelência, do deputado João Leite, dos outros membros dessa comissão, para que eles prestem esclarecimentos. Eu passei o último mandato inteiro tentando trazer aqui a presidente da Copasa. Ela se recusou a cumprir uma convocação dessa Casa e nada aconteceu com ela, deputado. Nada aconteceu com ela. Passei o mandato inteiro tentando trazer aqui uma servidora da educação que estava pressionando diretores de escola via superintendência para que esses diretores tivessem posicionamento partidário de acordo com a inclinação ideológica dela e ela também não veio. Então, essa PEC do deputado Agostinho Patrus que eu tive o privilégio de subscrever é excepcional. Tem que ser votada. Se o projeto das barragens é o primeiro, esse deveria ser o segundo projeto a ser votado nessa Casa. Segundo lugar para encerrar, deputado, estendo o apelo de vossa excelência para que o governo tenha solidariedade com os municípios. Não é justo o governador dizer que não vai repassar para os municípios o dinheiro porque tem que pagar em dia o funcionário do Estado. e o pobre do prefeito do prefeito, Pleitinho, ele faz o quê? O agente de saúde está lá em Malacaxeta e ele é menos importante? O motorista da ambulância que está lá em Alvinópolis e ele é menos importante? Então, fica aqui o nosso apelo para que o governador Zema repasse o dinheiro que é devido dos municípios. Porque o senhor tem razão. O funcionário público do Estado não pode fazer o seu planejamento porque ele não recebe. E a mesma coisa já começa também a acontecer nos municípios porque o governo do Estado não cumpria a sua obrigação e o novo governador infelizmente decepciona nesse aspecto porque também não cumpre. Quero cumprimentar o deputado João Vítio Xavier, agradecer seu a parte, mas antes mesmo de falar da própria PEC que eu também tenho a mesma visão, eu quero direcionar a minha fala nesse momento ao governador do Estado Romeu Zema ao vice-governador Paulo Branche ao comandante-geral da Polícia Militar o coronel Giovanni Silva ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar o coronel Estevam ao general Mário secretário de Estado de Segurança Pública ao doutor Wagner Pinto que é também o chefe da Polícia Civil para dizer o seguinte olha latas vazias não consegue conter a dor do servidor por lutar pelos seus direitos não há discurso e não há forma de tentar convencer o servidor dessas áreas que com as latas vazias ele não vá para a manifestação o governo do Estado que se prepare a continuar a perdurar parcelamento de salário dez terceiros e onze parcelas o servidor não terá outra alternativa de acabar radicalizando com o movimento porque não aguenta qualquer um dos senhores deputados e deputadas que falar que vai receber salário de três parcelas o décimo terceiro de onze vezes e ficar quatro anos sem reposição chega um momento que não dá conta eu vi aqui gente durante exercício do mandato desembargadores do tribunal de justiça do nosso Estado falar em greve porque não teve aumento eu vi aqui eu estava aqui exercendo o mandato fizeram manifestações desembargadores e o policial militar o policial civil o agente penitenciário o bombeiro o agente sócio educativo que está lá na ponta da linha segurança pública gente é uma área muito sensível senhor comandante geral da polícia militar senhor comandante geral do corpo de bombeiros chefe da polícia civil secretário de segurança pública governador Romeu Zema vice-governador Paulo Brante a prioridade é pagar esses servidores dia 22 sexta-feira haverá uma grande mobilização com caravanas vindo de todo interior do Estado com concentração a partir das 13 horas na praça da estação sexta-feira dia 22 essa cidade vai parar escreve o que eu estou falando nós estaremos lá para acompanhar para que não haja nenhum tipo de repressão ou perseguição ao servidor que tem direito como cláusula pétria ao direito de manifestação de reunião em praça pública em via pública como qualquer cidadão tem direito então faça um apelo ninguém segura um servidor com as latas vazias e é bom o governador entender isso o governador tem pouco tato com a administração não conhece o que é o sentimento de servidor público senhor governador tenha sensibilidade humana priorize os servidores porque são eles que fazem chegar a política pública na porta da linha o bombeiro que está lá em Brumadinho trabalhando noite e dia sem parar é o mesmo bombeiro que está recebendo três anos de salário parcelado quatro anos sem reposição de perda inflacionária e com décimo terceiro de onze parcelas o policial militar o policial civil que está na rua dia e noite são os mesmos servidores não vão aceitar por fim seu presidente quero da mesma forma dizer o deputado João Vítio Xavier aos colegas deputados essa PEC cuja iniciativa como é o nosso presidente Agostinho Patruz é sim um dos melhores instrumentos que o parlamento vai votar durante esses últimos vinte anos que aqui estou também assinei a proposta de emenda constitucional e nós temos que votá-la com louvor porque ela fortalece o parlamento ela coloca o parlamento no lugar que ele tem que ser colocado como que a lei determina quem fiscaliza outro poder é este poder e os instrumentos estarão naquela PEC teremos que votar e eu vou falar com o presidente Agostinho Patruz temos que fazer uma solenidade de promulgação porque propósito de emenda constitucional senhores deputados senhoras deputadas não vai a sanção do governador quem promulgue é a mesa da assembleia então é aqui é aqui que ela é promulgada quero parabenizar o deputado Agostinho Patruz pela brilhante iniciativa e conclamar os deputados e as deputadas que votemos essa matéria urgente e com absoluto louvor porque ela fortalece quando ela fortalece o deputado para fiscalizar ela fortalece o cidadão que votou esse deputado para ele fiscalizar os atos do poder executivo e também dos outros poderes muito obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra o deputado João Weide senhora deputada Laura Serrano senhores deputados presidente presidente Antônio Carlos Arantes ontem tive a oportunidade estado por nosso colega deputado Gleicon Franco de receber além da comunidade receber uma vereadora de Brumadinho e receber também o secretário receber também o secretário de cultura de Brumadinho a vereadora Renata Parreiras e o secretário de cultura o Gu do Gibil e o pedido da vereadora e do secretário de cultura da comunidade é que com a tragédia da Vale ficaram três distritos isolados não tem comunicação com o Brumadinho e o pedido deles é que uma linha férrea coronel Henrique passa é da MRS é bom lembrar que a MRS 49% da MRS é da Vale então a linha passa e faria ligação vieram os representantes da MRS e vieram os representantes da Vale todas as dificuldades todas as dificuldades para fazer o transporte eu ponderei uma litorina um daqueles vagões que está no orto que era do trem de prata o Veracruz que ligava Belo Horizonte ao Rio de Janeiro estão lá pronto põe um motor é coisa de de poucas horas eles fazem isso lá no orto impossível não tem jeito esses vagões estão abandonados há 25 anos eu tenho vergonha da Vale eu tenho vergonha da MRS terem o desplante de dizer que abandonaram um vagão ferroviário de passageiros vagão restaurante por 25 anos sem nenhuma manutenção quando você lê uma lei federal que trata da questão histórica cultural está muito claro é patrimônio histórico cultural dos brasileiros os vagões as locomotivas os durmentes as caixas d'água as turmas da ferrovia onde ficavam os trabalhadores de manutenção das ferrovias as estações os telégrafos onde Juscelino Kubitschek trabalhou meu avô trabalhou na estação pois a Vale a MRS essas empresas abandonaram para mim para mim a maior dor é Ribeirão Vermelho a rotunda de Ribeirão Vermelho aquela rotunda não tem uma telha não tem nada daquela rotunda que seja do nosso país os portes são de Glasgow na Escócia as telhas são de Marseille na França tudo importado uma rotunda maravilhosa abandonada e a Vale colocou uma plaquinha lá patrimônio devolvido para o DENIT como se isso resolvesse olha nós falamos tanto em privatização ah nós falamos da eficiência das empresas as empresas são eficientes e o Estado não serve para nada tenta hoje fiscalizar uma empresa dessa nós estamos falando em trazer os secretários aqui entra numa empresa dessa hoje para você fiscalizar deputado eleito pela população de Minas Gerais já vem alguém gritando alto lar isso é iniciativa privada os deputados não podem legislar nem podem entrar num lugar como este eu tenho vergonha da Vale eu tenho vergonha da MRS o que eles fizeram no meu gabinete ontem com os representantes de Brumadinho que estavam trazendo o clamor das pessoas que estão lá na roça e aí eles fizeram um pedido tá bom então não pode mas podemos pensar num trem de passageiro a volta do subúrbio que ia da estação central até Brumadinho impossível isso não pode aí foi diminuindo o pedido e eu vendo aquela situação sentado na cadeira aí a vereadora falou assim e cinco quilômetros de trem de Brumadinho até Bicas quem sabe a gente aproxima mais do Inhotim para a gente recompor o turismo eu queria até pedir porque podia falar com as pessoas que já podem ir para as pousadas lá em Brumadinho estão todas vazias tem lugar que não foi atingido é bonito continua Casa Branca e outros lugares está lá e é tão bonito e o representante da MRS impassível chegou o momento que eu comecei a rascunhar coronel Henrique três requerimentos já para a comissão ferroviária três já fiz o primeiro é que o Ministério Público Federal cobre investigue puna essas empresas porque o contrato de concessão de 1996 diz que tem que ter janela para o transporte de passageiros nós temos uma linha de Divinópolis Itaúna até Belo Horizonte vai até Salvador não tem um trem de passageiro eu tenho vergonha dessas empresas ontem eles massacraram de novo o Brumadinho tinha que ter gravado eu não faço essas coisas tinha que ter gravado para vocês ouvirem o que eles fizeram com aquela vereadora e com o secretário aí eu coloquei a outra também que são as multas tem que pagar uma multa de 680 milhões para Minas Gerais para o abandono da linha mineira que vai até próximo ao Porto de Açú por que a Vale abandonou essas linhas porque o porto não pertence a Vale o único porto que é da Vale é o de Vitória os outros não pertencem Salvador não quer levar nada não quer levar nada para o Porto de Açú porque tem que pagar agora a maior vergonha é o acerto com o governo federal os governos anteriores para fazer o ferro anel de São Paulo porque a MRS tem que pagar direito de passagem a companhia de trens paulistas então vai usar o dinheiro de Minas Gerais que tinha que pagar aqui para não ter que pagar em São Paulo aí passa e as linhas que estão dentro das cidades da região metropolitana de São Paulo vão ser usadas para transporte de passageiros é uma vergonha o que está acontecendo nós vamos ter que trabalhar muito com a Anel Henrique espero que o senhor esteja comigo nessa comissão com muito prazer vossa excelência que domina essa matéria de Viçosa é um lugar espetacular do trem que a linha mineira passa e abandonou completamente eu quero ouvi-lo por favor muito obrigado senhor presidente apesar do deputado João Leite eu venho aqui reforçar essa afirmativa de vossa excelência da aspiração do povo de Brumadinho com relação a presença e a reativação da linha de transporte de passageiros que possa ligar Belo Horizonte a Brumadinho eu no último sábado eu já tive oportunidade de dizer isso aqui no plenário eu estive em Brumadinho com o ministro do turismo e em reunião com o diretor do museu do Inhotim e com o prefeito de Brumadinho o prefeito o Neném fez essa solicitação que era uma aspiração do povo lá da cidade de Brumadinho inclusive o prefeito já tem uma agenda aqui prevista com o presidente da assembleia para que ele possa trazer essa e outras aspirações aqui para todos os senhores deputados e eu reforço empresário deputado João Leite essa nova visão que o governo federal tem de colocar o Brasil efetivamente de volta aos trilhos e realmente as linhas mineiras e agora com uma particular atenção pelo momento que isso exige de tentarmos resgatar em Brumadinho essa sua aptidão pelo turismo com aquela beleza natural que nós temos que é em Iotim seria uma ótima oportunidade da Vale através da MRS fazer valer o que está previsto nos contratos de concessão para abrir essa janela para a linha de transporte de passageiros então me solidarizo com vossa excelência informo a vossa excelência que protocolei também o requerimento nessa mesa solicitando a MRS que fizesse a reativação de transporte de passageiros e o ministro do turismo também se comprometeu acredito que hoje em Brasília se reunir com a MRS dentro dessa solicitação especificamente com relação ao fomento ao turismo na região de Brumadinho estamos juntos deputado João Leite muito obrigado pela parte uma boa tarde muito obrigado coronel ouço o meu líder Arlen Santiago com todo prazer quero ouvi-lo por favor caro amigo João Leite é sempre bom nós aqui na Assembleia podermos ouvi-lo sempre com temas de interesse da sociedade mineira essa questão do transporte ferroviário no Brasil e em Minas Gerais é uma vergonha é uma grande vergonha é um absurdo todos sucumbirem ao poderio econômico financeiro que acaba com a oração para poder resolver alguns problemas de poucos então a gente quer realmente é parabenizá-lo eu tenho certeza que o senhor quando pega uma causa o senhor não desiste o senhor vai até o fim e aqui os seus companheiros praticamente os outros 76 deputados querem que o senhor tenha êxito nessa causa eu sei que o senhor já viajou muito para ir em estradas difíceis foi na sua espinosa você foi em espinosa com a estação caindo caindo e aí são várias outras Buritizeiro e eu queria inclusive depois te apresentar um pessoal da Unimontes e um arquiteto que está com um plano para que a gente possa o arquiteto Cascão lá junto com a Unimontes para que a gente possa ir engrossando as fileiras onde o senhor é o nosso general aí de quatro estrelas para poder buscar essa questão aí e nessa junto com esses grandes problemas e graves problemas aqui que Minas Gerais tem nós queremos fazer um apelo realmente da população das professoras que estão descontando os salários que vão para o caixa único e aí os hospitais não aguentam mais bancar o tratamento delas pelo Ipseng porque desde agosto no governo Pimentel e nós até estamos esquecendo dele muito rápido o estrago que ele fez em Minas Gerais e aí nós estamos vendo que hoje os hospitais não estão aguentando atender mais porque há uma dívida também do governo passado com os hospitais de um bilhão e duzentos milhões de reais e mais de trezentos milhões o Cleitinho quando chega lá em Divinópolis as professoras chegam para ele Cleitinho por que você não paga o Ipseng porque a população não faz um a diferenciação aí acha que o cara é deputado que ele é que tem o pagamento tem que fazer ou então chega lá em Cataguases Fernando por que você não paga o Ipseng ou então chega lá em Itabirito o hospital fechando não dando conta então nós estamos vivendo aí muitos problemas principalmente essa questão do Ipseng da urgência e emergência que urge e nós agora estamos até esperando que com o nosso novo secretário que é do novo com a equipe dele que também é do novo que ele possa dar um jeito de resolver um pouquinho esses problemas das nossas professoras mas João Leite parabéns toca para frente estamos juntos você é um exemplo para essa casa aqui na sua inteligência competência e tenacidade muito obrigado Arlen estou contando com esse apoio da Unimontes do arquiteto fundamental para nós e eu quero ouvir esse jovem deputado Virgílio Guimarães ainda forma total para fazer a parte quero ouvi-lo obrigado deputado João Leite esse jovem se refere talvez a um espelho meu você deve ouvir que foi seu colega há anos atrás e tenho o prazer pela primeira vez se apatear João não vim aqui para discutir questão de governo responsabilidades mas a essência da sua proposta que é a reativação das linhas de passageiro já houve há um tempo atrás um projeto de recuperar algumas linhas inclusive essa que passa por Brumadinho Belo Horizonte Brumadinho iria eu tenho pressão que até Lafayette coisa que eu falo essas linhas elas necessariamente elas devem comportar a retomada da linha de passageiro e algumas foram selecionadas como as mais viáveis a ligação de Janaúba passando por Montes Claros até Bocaiúva a linha que seria uma linha de Poços de Caldas até uma cidade de São Paulo não me lembro exatamente qual Águas de Prata Águas de Prata outra linha no sul de Minas e uma linha que me pareceu a mais viável que seria Divinópolis passando por Confins até Sete Lagoas enfim algumas linhas que seriam viáveis e essa eu acho que é o momento de retomar essa discussão de fazer as audiências públicas com iniciativa privada para atrair investimentos para colocar o BNDES de fato o BDMG que seja para financiar a retomada desse transporte para restaurar o material existente com a Vale ou sem a Vale ou apesar da Vale contra a Vale com a Vale porque as linhas não são da Vale elas são concessões feitas portanto são para uso daqueles que se dispuserem a usar e parabenizo recordar também a necessidade de voltar um transporte público barato não poluente e tão útil principalmente nesse momento da tragédia de Brumadinho obrigado Alencar da Silveira Júnior você tem 14 segundos por favor só para parabenizar a vossa excelência Alen falou de andar nos trens de Minas Gerais o João também conhece os trens da Europa e são esses trens que nós queremos trazer para cá e só para finalizar eu gostaria aqui de usar esse tempo de vossa excelência no finalzinho para parabenizar o governador Zema parabenizar que nós falávamos aqui sobre o superfaturamento dos veículos para as emendas de 65 mil eu acho que o governador que está acompanhando a TV Assembleia TV essa que eu criei aí nós criamos não que eu criei com a ajuda do João há 23 anos atrás e eu tenho certeza que ele está com o monitor lá olhando porque ele acompanhou e já mandou para essa casa olha como é que são as coisas já mandou para cá um comunicado para todos os deputados o carro que o Estado comprava estava comprando a 65 mil reais você agora pode indicar por 45 mil reais na sua emenda direto para a entidade direto para a prefeitura então João Leite nessa aí nessa fala então o deputado que ia gastar 65 mil reais para passar um veículo para uma prefeitura ele agora vai ter só que colocar os 42 45 mil segundo informação do governador Sena agora eu gostaria de solicitar a ele João Leite que fizesse a mesma coisa com as academias ao ar livre que pelo Estado custa 25 mil reais deputado Guilherme líder aí do nosso bloco de sustentação do governo 25 mil vice-líder do governo excelente vice-líder do governo é custa a academia pelo governo e se você mandar fazer fora custa 11 980 então está na hora também do que ele fez nos veículos fazer também com as academias e com as ambulâncias fica aí parabenizando o nosso governador o governo do novo que está entendendo com novas ideias e novas maneiras poderão poderemos nós fazermos um governo muito melhor muito melhor do que o que teve atrás melhor do que o governo passado eu tenho certeza que isso aí vai ser obrigado senhor presidente obrigado chegou o momento que Minas Gerais chama a Vale para o encontro de contas a Vale tem que pagar toda a dívida que ela tem com Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado João Leite esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência tendo em vista o disposto na decisão normativa da presidência número 26 determina que as proposições de autoria dos deputados reeleitos anexados a proposições arquivadas em razão da não reeleição de seus autores para a décima nona legislatura passem a tramitar nos termos das decisões constantes do anexo 1 a ser publicado no diário do legislativo de 22 de fevereiro de 2019 mesa da assembleia de legislativa presidente angostinho patroso também a decisão da presidência no uso de suas atribuições reforma despachos anteriores e determina a supressão da distribuição à comissão de fiscalização financeira dos projetos de vez números 172 182 294 394 571 617 710 833 953 1.390 1.475 1.480 1.576 1.658 1.820 1.840 1.931 1.932 2.511 2.654 2.654 2.654 2.155 3.182 e 3.418 2.166 em razões da natureza da matéria fica mantida as demais distribuições e os atos processuais praticados até o momento comunicações comunicações do deputado Leandro Genaro renunciando à vaga de membro efetivo da comissão de pessoa com deficiente com deficiência ciente publici também comunicando que as comunições permanentes comunicam apreciação inconclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de administração pública reunião ordinária de 19 de 2019 ciente publici também requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimentos ordinários números 2 6 3 16 19 e 20 2019 da deputada Ana Paula Siqueira solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de vez número 32 31 e 275 de 2015 e 3 934 e 3 619 de 2016 e 263 de 2015 requerimentos também ordinários números 18 de 2019 da deputada Aveninha solicitando o desarquivamento do projeto de vez número 3 968 de 2016 também requerimento ordinário número 54 e 57 de 2019 o deputado Tadeu Martins Veis solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de vez número 1.765 1.680 de 2015 também requerimento ordinário número número 60 de 2019 do deputado Roberto Andrade solicitando o desarquivamento do projeto de vez número 3.637 de 2016 também requerimento ordinário números 94 171 173 176 182 2019 do deputado Sargento Rodrigues solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de vez número 5.380 de 2018 e 1.828 e também 2.694 também 1.199 e 1.487 de 2015 a presidência defende os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno são alguns requerimentos de minha autoria deputado Alencar sendo o terceiro vice eu gostaria que ele leia requerimento de minha autoria que eu não posso o deputado Tadeusinho para presidir a DOC para a gente não pode solicito presidente inversão da ordem dos requerimentos vossa excelência presidente termina os requerimentos que não foram de autoria de vossa excelência desculpa deputado Virgí só um minutinho eu não ouvi o começo da sua fala porque eu estava sendo orientado pela mesa desculpe eu gostaria que vossa excelência uma palavra a sugestão singela eu sei que vossa excelência não faria de ofício mas inversão da ordem dos requerimentos para que os de vossa excelência pudessem ceder a preferência aos demais vossa excelência conduza as demais as demais requisições e na sequência o novo deputado Tadeu Leite poderia assumir a condução e colocar os de vossa excelência em votação não vai falar nada da imprensa deputado Virgí nós já começamos a leitura dos requerimentos como são rápidos e isso aqui não vai tomar tempo já foi resolvido que o deputado Tadeu Leite está vendo eu vou passar uma palavra para o deputado Tadeu Martins que veio requerimento de minha autoria e aí eu já entro nesse requerimento que é também muito importante requerimento ordinário número 1 3 5 7 12 14 15 45 56 61 67 73 75 83 90 2019 deputado Antônio Carlos Arantes solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de lei número 903 854 801 707 2015 4.125 2017 3.117 1.462 2.642 2.696 2.282 510 558 684 1.761 2015 5.127 2018 4.485 2017 3.924 2016 4.214 2017 1.189 1.189 4.418 4.410 2017 3.105 2015 4.262 e 4.063 2017 1.325 e 3.106 de 2015 Muito obrigado deputado Tadeu Martins requerimentos a ser submetidos a votação requerimento ordinário número 258 não é 2.009 258 de 2019 do deputado João Magalhães solicitando seja atribuído o regime de urgência à tramitação do projeto de lei número 3.676 de 2016 em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneça como se encontram aprovado requerimento ordinário número 232 de 2019 da deputada Beatriz Cerqueira solicitando que seja o projeto de lei número 361 em 2019 distribuído à comissão de saúde para aparecer em votação o requerimento os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado pela ordem deputado Virgílio Guimarães Muito obrigado presidente Arantes senhor presidente senhores deputados eu uso aqui a palavra nesse momento para expressar uma preocupação que não é apenas minha é também do deputado Rafael Martins do deputado Trabotti e eu acredito em outros parlamentares também com os quais não conversei trata-se do assunto das medidas tomadas pela mesa que nós respeitamos a respeito do acesso de assessores e imprensa aqui no espaço anterior aqui ao nosso plenário achamos que foi uma medida com aspectos positivos mas que trouxe também um desconforto para o exercício da imprensa em geral sobretudo com a sua modelagem moderna que é através de flashes instantâneos de redes sociais enfim muito diferente daquele tempo que era tudo feito através da sala de imprensa de entrevistas coletivas etc não queremos a revogação em hipótese nenhuma das medidas tomadas queremos uma adaptação e para isso vamos requerer o estudo de profissional a respeito disso com a mudança do layout aqui do acesso ao plenário do café do chamado cafezinho aqui do lado dos acessos para fazer algo mais parecido com outros parlamentos do mundo onde os acessos privativos são preservados mas também se preserva a ideia de que a imprensa tem a necessidade e eu diria mesmo até o direito a ter um contato mais instantâneo mais direto com os parlamentares na forma que ficou nesse momento sem as adaptações que necessariamente precisam decorrer dessas medidas fica um certo alheamento um distanciamento excessivo da imprensa com os parlamentares acho que as salas de reunião contíguas aqui são positivas mas não são suficientes nós gostaríamos de estudar a possibilidade de haver algumas mudanças um pouco estruturais aqui no acesso da visibilidade no contato naturalmente através de engenheiros profissionais de arquitetos já temos algumas ideias conversamos muito conversei com o deputado Rafael Martins que é repórter que é do ramo também reflete a preocupação de outros deputados mas que eu saiba o deputado Trabotti que também está preocupado de buscar um caminho mais equilibrado mais adequado que seria em benefício da assembleia da imprensa do exercício parlamentar mais autônomo mais tranquilo que é o que nós todos queremos portanto fica aqui apenas o registro de uma intenção de um reconhecimento da necessidade de um avanço ainda da implementação dessas imedas e dizer que espero que num prazo mais curto possível chegaremos a uma proposta objetiva para que essa solução equilibrada seja finalmente encontrada muito obrigado muito obrigado deputado Virgínio Guimarães com a palavra deputado Mauro Tramonte presidente dois assuntos me trazem aqui agora primeiramente na semana passada nós fizemos o requerimento de número 245 ao excelentivo senhor presidente dessa casa pedindo que seja criada uma comissão extraordinária para a reforma previdenciária hoje o congresso nacional já recebeu a nova proposta aí da reforma da previdência social que é a PEC 6 barra 19 6 barra 19 dessa forma nós vamos aqui ratificar a relevância da criação dessa comissão haja vista que nós cidadãos mineiros e servidores públicos serão atingidos por essa proposta por isso devemos realizar estudos e debater em comissão própria referida a matéria para que nós possamos conhecer as minúcias dessa PEC e ao final entregarmos a nossa conclusão e até mesmo sugestões aí ao congresso nacional com o intuito maior de preservar os direitos previdenciários já conquistados pelo nosso povo então estou aqui reiterando que ela foi aprovada mas estamos reiterando segundo detalhe que eu chamo a atenção também de todos nós aí deputados na semana passada nós anunciamos esse plenário nosso requerimento também seu presidente realizado perante a comissão de fiscalização financeira e orçamentária para uma visita ao presidente da câmara federal o deputado Rodrigo Maia com o objetivo de defender o cumprimento da lei candir no nosso estado muito bem tivemos notícias senhor presidente de que o TCU sinalizou que os estados já não teriam que receber mais essa lei o nosso estado de Minas Gerais seria um dos mais prejudicados com essa decisão técnica do TCU por conta disso nós parlamentares mineiros nós não podemos deixar aí que essa posição do TCU seja aí ratificada pela câmara federal dos deputados por isso precisamos imediatamente unirmos forças com nossos deputados federais e senadores para defender a garantia desse repasse para o nosso estado porém senhor presidente gostaria de chamar atenção também olha só ontem os governadores do estado se reuniram com o presidente do Supremo Tribunal Federal para discutir a ação sobre essa lei candir mas o nosso ilustríssimo governador não compareceu a essa região participaram da reunião os governadores do Amapá Amazonas Bahia Distrito Federal Espírito Santo Mato Grosso do Sul Pará Paraná Rio de Janeiro Rio Grande Sul Santa Catarina e Piauí lamentavelmente o nosso governador não compareceu a essa reunião com o STF reafirma aqui senhor presidente e demais colegas que o estado possui aí uma dívida monstro absurda com os municípios portanto eu acho que deveria estar empenhado nessa causa vale registrar que só com os municípios do sul de Minas a dívida ultrapassa 630 milhões de reais na saúde o estado deve 301 milhões aos 26 maiores municípios da região postificados por exemplo município mais sofrido com crédito 51 milhões tem aí Pouso Alegre nosso deputado também de Pouso Alegre que está aqui presente tem aí Alfenas tem Itajubá enfim Minas não pode se omitir e nós aqui não podemos também omitir e ficar calados diante dessa situação vamos juntos defender então o cumprimento dessa lei Candir antes que seja tarde demais e somente o não comparecimento de todos esses governadores do estado vários estados principalmente Minas Gerais passando o que está passando o nosso governador não esteve presente deixaria aí registrado sobre isso obrigado muito obrigado deputado Mauro Tramontes com a palavra pela ordem deputado Cleitinho Azevedo senhor presidente muito obrigado você breve só continuar com essa questão que eu estou dizendo aqui disse ontem sobre a demissão do secretário do meio ambiente acho que nós todos deputados deveria assinar juntos levar até o governador até o secretário de governo custódio para essa demissão isso quem está pedindo aqui não sou eu como deputado quem está pedindo é o povo e eu como empregado do povo servidor do povo estou aqui para obedecer o povo estou fazendo que o povo está pedindo então acho que é de suma importância que esse secretário que deixou bem claro que ele é técnico mas eu não vi técnica nenhuma nessa questão da barragem de Pumadim então que ele seja demitido outra questão também que eu quero falar sabe é chamar atenção tem uma alma penada seu presidente fica rodando aqui na assembleia e vai no gabinete e quer que a gente arrume emprego para ele de todo jeito eu tenho só eu só vou usar o que eu tenho da minha sossorinha que é a minha verba de gabinete eu não vou indicar ninguém em governo do Zema eu não vou indicar ninguém aqui dentro da assembleia é um tal que agora que o bloco tem direito que o bloco tem direito é o tal do veeiro a nojeira desse negócio de veeiro quero avisar para essas alma penada que lá no meu pai lá na empresa do meu pai como ele viaja três vezes por semana aqui para o Cease e vai buscar verdura meu pai está precisando de contratar um pessoal para agarrar no cabo da Carioca para pegar caixa de tomate para pegar saco de batata se essa turma quiser trabalhar de verdade o que me chama a atenção aqui do poder público da assembleia como eu fui vereador também que eles não querem trabalhar eles querem emprego eles querem amamar então se eles quiserem trabalhar de verdade eu queria chamar a atenção para essas alma penada que era indicação de outro político que perdeu e não aguenta cair da mamada teve um que teve a coragem lá no meu gabinete de falar assim eu entrei na política com meus 23 anos eu estou com quase 50 eu não dou conta de sair dela por que você não dá conta de sair dela? é igual eu aqui seu presidente se daqui quatro anos o povo não queriam mais eu volto de cabeça erguida a vender tomate não tem problema nenhum eu estou aqui é de passagem para servir agora o pior ainda é os cabos eleitorais essa turma da alma penada que não aguenta ficar é amor de eu eu queria saber que chocolate que tem aqui dentro da assembleia o que que tem de bom que vocês querem só querem socar aqui dentro então eu quero avisar para essa turma para me deixar é o que? larga eu de lá que eu não vou indicar ninguém em governo não vou indicar ninguém em assembleia eu já estou custando aguentar 15 eu não quero aguentar mais ninguém não então alma penada pelo amor de Deus vai procurar outro que eu se vocês quiserem de verdade pode deixar o currículo comigo que eu vou levar lá para a região de Zé Vida lá para o meu pai lá está precisando de carregar tomate carregar assate de batata muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Cleitinho Azevedo uma palavra pela ordem coronel Henrique senhor presidente senhores deputados no dia de ontem tive oportunidade de tomar posse como membro efetivo da comissão de esportes lazer e juventude dentro do título dessa comissão para mim se destaca uma palavra talvez a mais importante que é juventude trabalharmos pela juventude do nosso estado de Minas Gerais e dentro desse conceito senhor presidente trabalhei nos últimos 28 anos da minha vida com a juventude militar trabalhando como professor na academia militar das agulhas negras formando jovens cadetes que hoje integram o nosso exército brasileiro e também dentro dessa comissão que trata da juventude trata do lazer temos um tema muito relevante senhor presidente que é o esporte Minas tem no seu esporte bastante complexidade Minas é um celeiro de atletas temos aqui o exemplo do nosso deputado João Leite e temos diversos outros atletas destaques no cenário nacional e internacional medalistas olímpicos que surgiram nas nossas quadras nas nossas piscinas nos nossos tatames então o esporte de alto rendimento em Minas senhor presidente tem uma relevância muito grande no cenário nacional e eu acredito que toda essa formação do nosso atleta tem uma participação muito grande dos clubes e das federações no estado de Minas Gerais temos mais de 20 federações que possuem expertise e bastante competência na formação dos seus atletas também dentro da abordagem do nosso esporte nós temos o maior evento esportivo escolar são jogos escolares de Minas Gerais com a participação de mais de 180 mil estudantes com mais de 8 mil professores rendendo mais de 500 mil espectadores com vários empregos diretos e indiretos além dos esportes escolares senhor presidente temos também os esportes radicais nas nossas cachoeiras nos nossos rios nas nossas matas e também os esportes urbanos com destaque todo especial para o maior evento que é a nossa volta internacional da Lagoa da Pampulha então minha preocupação senhor presidente com o dinamismo do nosso esporte Minas Gerais me remeteu justamente a fazer protocolar uma proposta de emenda a reforma administrativa do governo que colocou o esporte dentro da secretaria de impacto social e eu fiz uma proposta que o esporte seja alocado junto na secretaria de cultura e turismo essas secretarias foram fundidas e o esporte ficou desvinculado então a minha proposta é que seja criada a secretaria de esporte cultura e turismo mesmo porque lembrando a vossa excelência os eventos esportivos fomentam o nosso turismo em Minas Gerais movimentam milhões de reais com ocupação dos nossos hotéis de movimentação do nosso comércio os eventos esportivos é um enorme potencial turístico para o nosso estado portanto senhor presidente eu gostaria de deixar marcado nesse momento no plenário o meu pleito eu entendo a necessidade do atual governo de enxugar a máquina pública de diminuir o número de secretarias mas nada mais justo do que o nosso esporte seja colocado junto com a cultura e com o turismo porque certamente essas três pastas o esporte a cultura e o turismo tem relações indissociáveis entre elas e numa perspectiva de uma gestão moderna onde o governo certamente procurará eficiência na sua gestão com resultados para a nossa população fica aqui o meu apelo para que o governador entenda a importância de realocar o nosso esporte numa secretaria em que ele tenha mais afinidade com o esporte desenvolvimento com a educação com a cidadania e tudo isso voltado justamente para o que eu disse no início da minha fala o mais importante que é a nossa juventude que é o futuro da nossa nação muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel Henrique deputado sargento Rodrigues você está posicionado pela ordem deputado sargento Rodrigues presidente eu só queria agradecer vossa excelência e conclamar aqui os colegas deputados nós tivemos presidente 74 deputados que assinaram a CPI da tragédia criminosa de Brumadinho e eu tenho convicto que essa CPI será instalada o mais breve possível eu só queria avisar aqui os colegas deputados e deputadas que a comissão de segurança pública da qual sou presidente com muito orgulho e com muita honra essa comissão a defesa civil afeta a competência da comissão de segurança pública então nós chamamos uma audiência pública para terça-feira próxima se eu não estou equivocado me parece que é dia 25 ou 26 terça-feira próxima 10 horas da manhã dia 26 aqui já deputado João Leite nos auxiliando dia 26 terça-feira às 10 horas da manhã na comissão de segurança pública estamos convidando o comandante-geral do corpo de bombeza militar o coronel Estevam o coronel coordenador estadual de defesa civil que é a SEDEC estadual que me parece é o chefe do gabinete militar do governador e um representante do ministério público para que a comissão possa ouvir as primeiras informações a respeito da tragédia criminosa então eu estou aqui apenas presidente dando essa notícia informando ao conjunto dos deputados e deputadas já consultei o secretário-geral da mesa os convites já foram despachados e aqueles deputados que tiveram interesse de tomar conhecimento sobre o número de mortos o número de desaparecidos as primeiras providências que foram tomadas sob a ótica da defesa civil do Estado Minas Gerais poderão acompanhar a comissão de segurança pública dia 26 terça-feira e eu faço um convite é muito importante que a gente tenha outros colegas deputados e deputadas participando para ouvir informações oficiais do próprio governo e do ministério público para ter essas informações que também presidente vai subsidiar os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito era esse registro que eu gostaria de fazer a vossa excelência muito obrigado muito obrigado deputado sargento rodrigues a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 21 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para a especial também de amanhã às 20 horas destinada a comemorar os 90 anos de nascimento de José Aparecido de Oiveira levanta-se a reunião Você acompanhou o primeiro vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes